O Vaqueiro dos Bailes chegou! DJ Tomáximo, dominando os ritmos que envolvem você! Forrozão do Chico! Tomáximo, bora fazer o forrozão! Esse é o canal Batidão do Pará. Inscreva-se e fique sempre atualizado. Tomáximo! Vai começar, papai! Mas são palavras que ninguém responde. Te vejo infeliz. Carabal! Para o do céu, papai! Você deve estar com medo de contar que seu amor por mim acabou. Sempre fingiu, nada sentiu, na hora de amar. Eu vejo o sol se afastando do horizonte, igual você, que se escondeu de mim. Deixa pra sair o doutor, Celso e o Mário Eberson, da Estótica Cristal e o Délio Serrão, o Anderson Bahia, da Equipe Tubarão. Você deve estar com medo de contar que seu amor por mim acabou. Sempre fingiu, nada sentiu, sempre fingiu, sempre fingiu, nada sentiu, na hora de amar. A gente sente quando tudo acabou, quando o encanto da paixão sumiu. O sentimento que só meu coração descobriu. Você deve estar com medo de contar que seu amor por mim acabou. Todo amor parece no começo um mar de rosas, mas é triste uma lágrima que cai. É uma chama que se espalha, vento, fogo, sobrevalha, que destrói tudo depressa até demais. Amar é como ter um sonho e despertar com medo de chorar. Quando um grande amor se faz, de tudo a gente pensa ser capaz. É uma ilusão querer que a vida seja sempre linda, como estrelas coloridas, Seis pinhos nos caminhos, o amor maravilhosa confusão que enlouquece o coração. Alguém fica apaixonado sempre quando um grande amor se faz. O que a saudade tem, mil amores, quando a dor se esconde num olhar que está distante. A lembrança deixa o coração fugir. Alguém fica apaixonado sempre quando um grande amor se faz, de tudo a gente pensa ser capaz. Que ninguém nunca vai ter tanto tempo pra viver em paz. Carabao. Quando o amor chegar, te vencerá. Eu sei que acabou, aquele seu amor não é mais o mesmo. Está tão diferente, já esqueceu da gente, de quem se ama. E a galera da fronteira acelerando tudo! Esse dia passou, meu coração sofreu calado. Um dia que me disse sim, juramos um amor sem fim, tantos anos de casado. Parabéns! Parabéns pra você! Parabéns pra você! Parabéns pra nós dois! A esse dia abençoado, eu te quero do meu lado, pra ver o nosso amor recomeçar. Bom dia do forró, volume dois! Parabéns pra você! Parabéns pra nós dois! E Eduardo Rodrigues, da loja, porque sim, né? Parabéns pra você! Parabéns pra você! Aprendi a sua vida, muito mais do que eu devia Quando a noite a gente chega, por qualquer motivo Só peço que tenha vontade, de ir pra bem longe pra nunca mais te ver Oh meu amado, oh meu amado, por que brigamos, brigamos Não posso mais viver assim, sempre chorando A minha paz, estou perdendo E o amigo Doutor Júlio, Barreta e o Cabo Geovane também E a galera aí do Pique Arena, goste de abraço pra vocês aí, ouviu? Que alegria, pois eu me amo tanto E aí Manu, Jack do Nosso Carabal E você foi a primeira ou não foi? Você foi a primeira namorada Logo que te vi, me apaixonei E o coração batendo disparado Não quis pensar em nada, me entreguei E o tempo? O tempo passou E hoje aqui estou Sem o teu amor Com esta grande dor Quero te amar Vem me encontrar Vou te esperar E aí, que bicacetada! No mesmo lugar Amor, amor, amor Telefona, por favor Quero ouvir a tua voz Quero te falar de amor Amor, amor, amor Agoninha pra ir embora, meu irmão É canal Batidão do Fala Inscreva-se e fique sempre atualizado Cadê o baile? Alô, menina! Menina, se você quiser Quiser casar comigo Ser minha mulher Eu juro vou te dar um mundo de emoção E aí, de Cabo Negão! Muito amor, esse teu coração Parar com essa vida louca De arranjar dinheiro pra investir na bolsa Milene! Arranjar mais tempo pra fazer casa Milena e o Neguinho! Minha menina E eu bora dançar Menina linda Tu és um botão em flor Desabrochando Para a vida e para o amor E eu um fruto Já colhido Quase murcho Vou renascer a sombra Do teu esplendor Menina, se você quiser Quiser casar comigo Ser minha mulher Vou arranjar mais tempo pra fazer carinho Em você, menina Vira a viola E cante uma canção pra mim Vambora falar! Que fale do céu Que fale do mar Que fale da vida Diga pra ela Diga que você pretende Tudo deixar Fala que tu já deixou! Que só lhe interessa da vida Poder me amar E morar comigo Uma ilha deserta Em alto mar Que tenha um barco Para piscar Olhar ao redor E depois voltar Que fique bem longe Da confusão Da vida agitada Da poluição E a tarde Quando o sol se for E brilhar a lua Prateando o chão Vou lhe pedir Vira a viola E cante uma canção Pede, botão! Pede, pede, pede! Vou lhe pedir Vira a viola E cante uma canção Parecia um sonho A gente fica junto Andar a pé na chuva E o que é o Silmarron E o Rony E a Silvinha Aqui com a gente Lembra De tudo que vivemos Das tardes e domingos Da mágica noia Pergunta se ela vai aceitar Um beijo Aceitar que tudo se perdeu Amor não dá Carabao Ouvir meu coração Pedindo pra você voltar Vai passando o tempo E eu não sei Me controlar Não dá Ficar sem você Não dá No fundo do espelho Onde você se vê Há uma criança Brincando de se esconder E seus olhos, meu amor! E seus olhos vermelhos Não vão jamais apagar Bora, garoto! Aquela esperança Que ela tem no olhar Solte a menina Vem! 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 Sorria pra vida Se o pretinho Comece a viver A sua história é tão bela E não existe outro igual Você na sua novela É atriz principal Por coisa tão pouca Você não vai desistir Ai, meu Deus do céu Ainda é tão bom É da vitrine Tem tudo pra ser feliz É o baile, papai! Você pode cantar Como esse pássaro Máximo Você pode brilhar Como esse sol Pode Você pode voar E vir no espaço Ou ficar presa no chão E sempre só Ao te ver Pela primeira vez Eu tremei todo É o baile! Uma coisa tomou conta Do meu coração Com esse olhar negro De menina Vá o Irã Decorações E o de menor Do puite das frutas Nascer no peito Esta paixão DJ Tom O máximo E agora Não durmo direito Pensando em você Lembrando Seu rosto Claudiane Barbosa Junto com Laura de Barcaena Que vontade louca Que eu tenho De tê-la comigo Calar sua boca E aí Robson Direto de Barcaena Diz pra ela Princesa A deusa da minha Poesia Pernura da minha Alegria Nos meus Forra! Quero te ver Princesa A musa Dos meus pensamentos Canal Batidão Do-Fontará Do-Fontará Da-Fontará De tê-la Do-Fontará Do-Fontará É perfeito, nem tem porquê Amo você E amigo Vinícius Araújo, Valdineu e Suzy E a Manoel, Liliane e Chuchu E a galera aí do Gol Malfordão Fala pretinho Não faz mistério Falando sério Por você eu vou tudo o que der Fala pro teu amor Sempre te amei Do começo ao fim Sei que errei Mas não foi tanto ação Tente entender Dê uma chance a mais Eu e você Eu e você O resto tanto faz Eu tanto preciso Ter você comigo Poder te amar e me envolver E viajar no tempo Luz e atrevidas de Abaipetuba Quero teu carinho Como é que você tá aí, filha? Pois estou sozinho Tá sozinho E no teu colo E no teu colo eu vou deitar E flutuar no vento E ao dormir então poder sonhar Tenho um amor E a Biu Domínguez e Mateus Fazer me agarrar Fazer de conta que estou com você Feliz em nosso paraíso Ah, como eu queria ter você um dia Somente pra mim Só pra mim, meu amor Vem amor comigo Que eu tanto E a Laura e das Feras Do Tecnomarquete De Barcarela De dar o meu amor Sentir o teu calor Até o fim Eu quero te abraçar Eu quero te beijar Vem pra mim Eu também preciso Calma, sem calcinha Ter você comigo Poder te amar e me envolver E viajar no tempo Canal no Youtube DJ Tô 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 Máximo Quero ser o carinho Onde é que você tá, filha? Pois estou sozinha E no teu colo eu vou deitar Carabao E flutuar no vento Tom, 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 tom E ao dormir então poder sonhar Nenhuma fantasia poder me agarrar Só na manha, papai Fazer de conta que estou com você Feliz em nosso paraíso Toca mais uma, Tom Máximo Mais uma! Hoje eu acordei Pro seu retrato na parede Eu olhei E uma saudade tão danada Me apertou Então confesso que chorei E aí, Rodrigo, como é que é? Onde ela está? E com quem anda tudo isso? Eu pensei E me olhando no espelho Eu perguntei Aonde foi que eu errei? Paula Barreto Lá fora o sol nascia E aqui dentro do meu quarto eu morria De tanta solidão Pois era mais um dia De sofrimento e de saudade Mas sei que ainda não morreu a esperança Quem sabe um dia Paulo Barreto Vai se abrir Fechado com Rob Sempre se expoca, meu irmão Para me fazer muito feliz Soca mais uma, mais uma, mais uma Outra vez em madrugada Eu não consigo te esquecer Eu queria que a saudade fosse falar com você Sabe quando você dá um tiro errado? Sem querer te magoei Machuquei teu coração Aí você se arrepende Depois, né filha? É que eu não controlei Me custou E quando você se arrepende Aí você quer falar pra pessoa Tudo que você errou Pra te dizer O quanto dói a solidão Pra te mostrar Que não valeu a pena não Duvidar do teu amor Controlar teu pensamento Foi pura ilusão E como eu estou Olha só Foi só sofrer E a galera do Limites Caxe com o nome que o pedra Antes que a tristeza e a saudade mate De uma vez meu coração Volta, amor Antes que a tristeza e a saudade mate De uma vez meu coração Volta, amor Tom Máximo Aonde é que está o seu amor? Tá aqui no Carabal, filha? Onde está o meu amor? Eu preciso encontrar outra vez Carabal Pra voltar a ser feliz Eu preciso te encontrar outra vez Não quero mais passar O meu olhar Pelo salão, meu bem Se Deus puder me ouvir Vai trazer você Galera da Caixa Econômica Onde sai o papel Vou pedir ao Senhor Que caga de volta E a galera aí do Açaí O Edson Do bairro Santa Rosa Vai trazer você Sem você não sou nada Não sou ninguém Não posso sorrir Não posso estar bem Todo mundo é feliz Só eu que não sou Hoje não estou com você Meu doce amor Hoje é dia de festa Eu estou a chorar Aqui tão sozinho Tão triste a esperar Venha cuida de mim Já já tem seu vídeo Com muito forró Sem você não sou nada Só me resta Você parece que é cego Não vê que estou te olhando Que eu estou desejando Eu vou dançar com você Olha pra todas na festa Mas não depara comigo Brincar com os seus amigos Parece fingir não me ver Sei que você está sozinho Quando fala e forra ele corre E como eu estou carente Quem sabe talvez a gente Possa até se entender Mas só que você não olha Parece até que é certo Fora Maxi! Não dê que tudo que eu quero Hoje é ficar com você Toca! DJ Tom Massimo! Ah meu amor Quando a gente acabou Eu sofri, eu chorei Eu passei tanta Máximo Foi tão ruim Eu não vou antes estar Com você meu amor Não poder te abraçar Meu grande bem É você meu amor Eu te dou minha Calabau Fica por favor És feita pra mim Não pode me deixar A luz da minha vida Não pode apagar Olha pra mim Diz meu amor Você também não sofreu Quando a gente Calabau Naquela cara Calabau Eu senti na tua voz Um vibrar Como é que foi? Foi tão ruim Eu também chorei Quando a gente se deixou Olha pra mim E me diz amor Que não vai mais terminar Foi tão ruim Eu também chorei Quando a gente se deixou E o nosso amigo Antônio com Hoje comemorando o seu aniversário Junto com a patroa Genevieve E toda a galera da colada Esse é o canal Batidão do Pará Inscreva-se e fique sempre atualizado Services e Lukas Cosi 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 As Ci Foi você que me ensinou, deixou isso bem claro quando me perdeu Aconteceu e eu não fico com essa culpa, posso te explicar Na primeira vez descobri tudo o que aconteceu, mas eu fiquei calada Aconteceu com aquela menina que eu até imaginava Agora vou viver em paz, segue sua vida, não te quero mais Já sofri, já sofri Ao som do Super Impact, com os abusados do Beira Rio vou curtir